É preciso andar, é preciso saber Nada pra sempre ser morrer É preciso andar, é preciso saber Nada pra sempre ser morrer Se hoje estou, não estarei Se hoje estou, não estarei Nada pra sempre ser morrer É preciso andar, é preciso saber Nada pra sempre ser morrer É preciso andar, é preciso saber Nada pra sempre ser morrer Se hoje estou, não estarei Se hoje estou, não estarei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Amém.